É muito difícil fazer sem... Eu sei, que é foda, mano. Bem-vindos ao Mosh News. Surfando mais frequentemente que os tops da WSL. Foi isso até ontem, né, Maíra? Porque todos os tops estavam presos no hotel em Sydney por 15 dias e os caras foram finalmente liberados ontem. Acho que não teve nenhum caso de Covid, alguém que não foi liberado. Agora segura. Os caras há 15 dias trancados num quarto. Cara, eu achei até que eles levaram de boa, assim. Pelo menos ninguém surtou publicamente, né, que a gente saiba. Mas eu achei que eles levaram de boa. E presença perfeita na internet. Melhor quarentener foi o Ítalo Ferreira, cara. Destruiu. Sem dúvida, cara. O cara não parava quieto, né? Além de treinar, acho que três vezes por dia. Ele começou a lançar uns desafios no começo, né? Fazer umas flexões na parede. Aí quando ele já começou a mandar mortal no desafio, ninguém mais acho que quis entrar no desafio dele. E depois ele montou um vídeo que você até repostou, né, Maíra? Com uma foto em tamanho real, recortada do Oc. E ele faz mil cenas com o Oc olhando pra ele e tal. Cara, foi muito engraçado, cara. Não, foi muito engraçado. O Ítalo, acho que a cabeça dele funciona muito rápido. Ele fica pensando, deve ter ficado surtado. Ele, sim, deu pra ver que ele tava surtado aí no apartamento no bom sentido, né? Produzindo conteúdo, se divertindo. Foi bem engraçado o prêmio aí de melhor presença no Instagram pro Ítalo. Bom, passatempo pros prós à parte. Vamos à onda da semana. O que foi esse tubo impossível do Gabriel Vilaran no Peru? Ele dropa, né, coloca no barrel. Normalmente o tá barrel, mas eu caio uma placa. Mas assim, lá na frente. Ninguém entende como ele sai, mas ele fica lá, fica na fombol pra caramba e sai na frente. E essa foi a mais voltada pro nosso público, mas foi apertada, né, Maíra? Teve a do Nick Von Rupp aí, que ficou pau a pau. Ficou sendo disputada até o último minuto. Também foi uma onda sinistra num slab lá de Portugal, que também é um dos top slabs lá de Portugal. A galera pira nesse lugar. Eu cheguei a ir lá nessa temporada. E também é uma esquerda, assim, absurda. Ele põe pra dentro uma onda linda. Ficou pau a pau. Eu mesma votei na do Nick. Eu também votei na do Nick. O tubo era bem maior, né? A década do Vilaran no Peru, como ele saiu. Porque é quase impossível que ele saia daquele tubo. Mas onda por onda, do Nick foi muito mais treta, né? Enfim, vamos às notícias da semana, né? Todos os competidores trancados, mas o surf não para. O mundo do surf ainda gira. Na semana passada, o CEO da WSL América Latina deu uma bola fora. Cara, bota a bola fora nisso, né, seu Ivan Marinho? O cara tá sendo chamado de prego por toda a internet e com certa razão, né? Isso porque o Ivan assinou um texto na revista Exame intitulado Por que todo CMO deveria surfar? E acontece que, cara, na verdade, ele copiou um texto que era Por que todo CEO deve surfar? Dos caras do surfare, nossos brothers do surfare. Ele copiou palavra por palavra, só trocou o título. Cara, ficou uma coisa meio feia, né? Não, ficou muito feio, né? Porque esse vídeo do surfare saiu faz tempo já. Foi escrito pelo Duda e pelo Lucas. Ele assistiu o vídeo, copiou palavra por palavra. E, cara, depois a galera percebeu, reclamou. Aí eles foram na revista Exame e mudaram a assinatura, falaram que ele adaptou um texto, né? Só que o estrago já tava feito, né? Ficou óbvio que era um plágio descarado. E foi muito tosco, né? Você pegar a ideia de alguém, copiar e falar que é sua, né? Ô Ivan, Ivan, pelo amor de Deus, cara. Para! Não vem tentar agora me requentar tamborim de marmita. Cara, é o CEO tentando ficar bonitinho numa revista de negócios e, cara, mais coxinha que o João Dória. Eu me emocionei. E tentando impressionar uma galera que não sabe nada de surf. E, no fundo, roubando ideia de que não era nem dele a ideia. Então, muito feio. Isso, no fundo, é um reflexo do que é a WCL América Latina. Concordo, né? Porque é uma entidade que tá aqui, mas não tá aqui, na verdade, né? Assim, nada contra, pessoalmente, as pessoas que trabalham lá, que certamente são pessoas boas e que se esforçam, mas a galera escolhida pra representar a WCL aqui no Brasil, aqui na América Latina, tá distante do surf, né? Me parece que não conseguiu atrair o mainstream, se essa era a missão de trazer alguém fora do esporte, né? Os conteúdos são toscos. A webcast em português deixa muito a desejar, né? O Instagram dos caras tem coisas que você se pergunta, meu, como que isso aqui veio parar aqui? Os caras têm acesso aos melhores turistas do mundo, irrestrito, né? E ficam postando coisa de cook of the day, sabe? Um carinha numa piscina, andando com a punch, tomando uma cerveja. São umas coisas que, sei lá, o Insta-art, tudo é tosco, né? Será que o Eric Logan sabe que é assim? Será que ele liga? Cara, eu acho que ele nem liga, sabe? Esse acho que é o grande problema. A WCL nunca encarou aqui o mercado brasileiro como uma grande potência e com grande relevância e é um baita tiro no pé, porque eles não estão investindo o que poderiam estar investindo, produzindo conteúdos que poderiam estar produzindo. E isso, talvez se eles investissem nisso, tivesse um webcast mais parrudo, com conteúdos mais bacanas, esse retorno um dia viria, né? Concordo 100%, Maíra. Mas, enfim, vamos seguir em frente, que bater na WCL é fácil, né? Numa notícia triste, a surfista salvadorinha Catherine Dias, de 22 anos, morreu na PED El Tunco na semana passada. Ela foi atingida por um raio, quando saía do mar e não resistiu. Que tragédia, né, meu? Cara, uma tragédia. A Caterina, inclusive, fazia parte da equipe de El Salvador e iria, inclusive, para as Olimpíadas. Nossos sentimentos, a família e os amigos. Bom, numa notícia um pouco mais pra cima, né? A galera da Sá Guaicá, da Sociedade de Amigos de Guaicá, da querida Guaicá da Maíra, né? Criou um projeto que, se aprovado, tornará a Guaicá em uma APA, uma área de proteção ambiental. O Guaicá não é apenas uma praia linda, com altas ondas, né? Ela também abriga uma das últimas reservas de água limpa, intocada ali do litoral paulista. Então, a sua preservação é fundamental. A gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, para você participar do Abaixo Assinado. Muita gente do Surpe Apoia a essa ideia, inclusive eu. Eu já gravei um vídeo, já mandei para o pessoal publicar lá, de apoio à APA, porque realmente é uma área enorme aqui para trás, bem pertinho da minha casa, que tem que ficar preservada. Então, se você quiser entrar lá e apoiar, por favor, ajude a gente. Alô, pessoal. Me chamo Edilson Assunção, sou conhecido como Alemão de Maresias, e quero dizer que eu apoio a APA do Guaicá. Da mesma forma, deixamos outro link na descrição, dessa vez para o Abaixo Assinado contra a liberação da exploração de petróleo e gás natural em áreas próximas ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. A Agência Nacional de Petróleo anunciou uma rodada de licitações para a exploração de petróleo para outubro desse ano. Então, vamos assinar aí, galera, esse Abaixo Assinado, impedir esse absurdo de acontecer. O país tinha que investir em energias mais sustentáveis se não explorar o petróleo dessa maneira. Parece óbvio, né? Mas pelo jeito não é, né? Esse negócio de explorar petróleo, cara. A gente tinha que estar olhando para frente, não para trás, né? Vamos assinar, galera, porque imagina um vazamento de óleo em Noronha, cara. Seria uma tragédia, não tem outra palavra, seria uma tragédia. Puta, não quero nem pensar nisso. Não, é realmente... Depois não vai adiantar chorar o leite derramado, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa, vamos pelo menos tentar. Bom, em notícias de mercado, o Thiago Camarão, eterno campeão aqui da Onda da Semana, fechou um patrocínio principal com a Visla. É isso aí. Parabéns ao Camaras, né? E a Visla pela bela aquisição. Vai ficar agora mais fácil para os outros competidores do Bico Branco, né? O Campeonato das Fitas que não tem patrocínio. O Camarão ganhou. E agora o Camaras não pode mais participar, porque tem adesivo no Bico. Então, ele abre pelo menos isso. Ele abre o chat para as pessoas. Boa. E lá fora ficou explicado, finalmente, por que o Pat O'Connell saiu da WSL. Ele assumiu a presidência da Florence Marine Eggs, a marca do John John Florence, de surf e outras estripulias aquáticas que ele apronta. É, surpreendente, né? Não sei qual que é a experiência do Pat em gerência de negócios, né? Para ser o presidente de uma marca. Mas ele e o John John Florence têm uma relação muito próxima, que vem desde a época da Harley, né? Que o Pat O'Connell era team manager. E conta muito para o John John, pelo menos, né? Show de bola, pô. A gente torce pelo sucesso da marca e do Pat, certeza. O John John Florence não precisa da nossa torcida, porque ele, em si, já é um sucesso. É isso. E com isso, vamos ao Moste Dica dessa semana. Bom, essa semana vamos ter dois indicas, né? Um de leitura e outro de vídeo, porque vídeo é muito fácil indicar, porque está sempre saindo coisa. Esse livro aqui, A Viagem da Liberdade, do Joshua Slocum, foi uma indicação do Júlio Adler. Júlio Adler me deu esse livro aqui, cara. Esse cara, o Joshua Slocum, ele tentou fazer uma viagem de Nova York até Montevideo, de veleiro, em 1886, lá atrás, com uma mulher e dois filhos. A trip foi só roubada, só deu merda, e os caras naufragaram no Paraná. E, enfim, o cara ficou aqui no Brasil e sozinho, com as próprias mãos e com a ajuda da mulher, construiu uma canoa em 1888, no dia da abolição da escravatura, ele zarpou com uma canoa, com uma simples vela, e tentou voltar para os Estados Unidos. E, enfim, esse é o livro que conta essa aventura. É uma baita aventura para quem gosta de mar, gosta de velejar, e entender como é que era também um pouco do Brasil, um gringo naufragando no Brasil há 150 anos atrás. Eu achei muito interessante. Valeu, Julião, pela dica aí. Agora, todo mundo da morte também tem. Muito bom. Bom, a minha dica é bem menos cult que essa. É o próprio vídeo do blog do Nick Von Ruh, o Nick Von Proc, que rolou essa onda da semana. O último episódio está incrível. Altas ondas nesse slab lá em Portugal. Vale a pena conferir o vídeo todo. O Nick é um cara à parte, né, velho? Ele é um cara que... Ele é português, mas ele tem decência alemã, ele fala inglês perfeito. E ele, além de surfar muito, obviamente, tem um faro para tudo muito, ele sabe ser um atleta profissional, né? Eu acho que o cara é um cara muito admirável. É, eu acho que, por exemplo, esses vlogs dele são um exemplo mesmo top, assim, de conteúdo, o jeito que ele faz, o jeito que ele se comunica. Acho que tem mó galera produzindo agora, deveria dar uma olhada no canal dele, porque é muito bem feito. Maneiro. Bom, e com isso chegamos ao final de mais um Moist News. Voltamos semana que vem com algumas notícias dos pros. Estamos ansiosos para ver o que os caras vão aprontar agora que eles estão livres. E lembrando que logo, logo, começa o circuito mundial e a gente vai estar aqui cobrindo, ou pelo menos discutindo, caminhando regra sobre cada... sobre cada bateria, cada resultado. É isso. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Beijão, Mayra. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto